Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje eu tô trazendo um vídeo muito importante, muito interessante pra vocês que tá sempre acompanhando meus vídeos Vocês viram que eu dei uma sumida aí no canal né mano, que eu tô postando um vídeo por semana O que que aconteceu, por que eu não tô postando vídeo todo dia Eu tava esses dias aí postando, todo esse tempo inteiro eu tava postando vídeo todos os dias cara Só que o que que aconteceu rapaziada, meu PC Gamer deu pau mano Meu PC Gamer rapaziada, eu comprei esse PC Gamer aqui pra quem nunca viu né Pra quem nunca viu meu PC Gamer cara, esse daqui é meu PC Gamer, PC que eu uso pra caramba pra tá jogando E pra tá editando meus vídeos né, PC brabo rapaziada, brabo Esse PC aqui caiu do céu pra mim né, esse PC aqui ele vale uns 3, 4 mil reais se for comprar mesmo na loja Então rapaziada, esse PC aqui eu peguei de um cara aí que tava precisando tanto do dinheiro Que acabou vendendo pra mim, ele ia pagar o carro dele que tava devendo né Tava passando por uma crise financeira e foi e vendeu esse PC por mil e quatrocentos reais rapaziada Esse PC aqui mano, na média dele, ele tava valendo uns 4 mil reais cara Que que ele é? Ele tem a placa Asus né, Gamer Essa placa Gamer aqui da Asus é a mais braba que tem da série né Eu tô usando 12GB de memória RAM Tô usando aqui o cooler que esfria ali o processador da Cooler Master né Tô usando o processador i7 né Ele tá com quase 2TB de HD Ele tem placa Wi-Fi, fonte Gamer Então ele é um PCzinho bem top aí pra tá usando Tem o SSD de 120GB Tem a placa de vídeo aqui da AMD Radeon 7.850 de 1GB né Então é um PCzinho bem razoável aí pra tá rodando minhas coisas As coisas que eu preciso aí Esse PC aqui na média rapaziada Ele tá saindo por aí uns 3,5 a 4 mil reais Se fosse comprar ele na loja aí Com todas essas configurações que tá nele cara É um PCzinho top demais Mas só que que aconteceu nele cara Ele deu problema rapaziada Ele não tá reiniciando Aí é a hora que eu ligo ele cara Ele paralisa na tela e não vai né Fica paralisado ali na tela de início E não sai disso Então esse PC tá com problema cara E é o PC que eu renderizo meus vídeos bem mais rápido Edito meus vídeos Então eu tô sem outras plataformas aí pra tá editado Eu tô editando cara Eu tenho até um notebook Só que o notebook não tá suprindo minhas necessidades Pra renderizar um vídeo lá o dia inteiro Sendo que esse PC aqui em 5 minutos Renderiza um vídeo de 3GB né Então por isso que eu não tô postando os vídeos Mas rapaziada Vocês podem ver que é um PCzinho bem top cara Olha aqui mano como que ele é Top cara Tem várias aberturas de ar aqui Que eu vou colocar aqueles ventiladorzinhos aqui por dentro Né Aqui na parte da frente também ó Ele é desse jeito Dá pra colocar o ventiladorzinho aqui na frente também Do lado de dentro Iluminado Nossa o PCzinho é brabo rapaziada Brabo Pensa no PC top Então por isso que eu sumi um pouco com os vídeos Porque meu PC Gamer deu pau cara Não sei o que aconteceu Não sei Vou tá levando pra um TI aí Pra tá resolvendo esse problema Né Só que Por enquanto aí Eu tô com ele em casa Eu tô resolvendo aí com um TI já Pra tá arrumando aí E logo logo a gente vai voltar com os vídeos Todos os dias Aí no canal Demorou rapaziada? Então por isso mano Que eu dei uma sumida aí no canal dos vídeos Os vídeos tá demorando pra sair Por conta do meu PC cara Rapaziada Esse PC aqui mano Foi um PC que caiu do céu Sempre quis ter um PC Gamer Né Toda minha vida sempre quis Conquistei há um ano e meio atrás Né Até gravei pro canal quando eu conquistei ele E é o primeiro PC Gamer da minha vida cara E esse PC caiu do céu pra mil Por 1400 reais rapaziada Com essas configurações que eu falei SSD de 120GB 2TB de HD 12GB de RAM Processador i7 Placa da ASUS Gamer Das Brava Das melhores placas que tem da ASUS Gabinete Da Thermaltake Né Gabinetão da Thermaltake aí Bravo E Cara Muito top Esse computador aqui Tá com umas configurações muito top Ele roda todos os jogos assim Em configuração máxima Roda GTA V Em configuração máxima De boa Renderizo meus vídeos Tudo ao mesmo tempo E o PCzinho vai que vai rapaziada Só que tá com esse problema aí De Cara De não querer ligar mano Eu não sei o que aconteceu com ele Já tentei de todas as formas Tentei formatar Já tentei de tudo rapaziada De tudo O PC não vai cara Não vai De jeito nenhum rapaziada Não sei o que O que deve ter acontecido Né Mas Eu vou tá Levando pra arrumar aí cara Logo logo aí já vai vir Vai vir um PCzinho arrumado Se Deus quiser Não vejo a hora cara Nossa De verdade Tá atrasando meus vídeos demais Tá atrasando muito conteúdo E vocês podem ver Como o computador Faz uma diferença grande cara O PCzinho gamer aqui Renderiza o vídeo rapidão De 4GB 5GB lá Rapidão Sendo que o notebook cara Demora o dia inteiro E olha lá ainda mano Pra renderizar um vídeo aí De 1, 2GB cara Então o notebook demora bem mais Esse daqui é É PC gamer cara Não tem nem comparação Com o notebook mano E Eu preciso arrumar esse PC urgentemente cara Urgentemente de verdade rapaziada De verdade Vou tá arrumando Acho que muitas pessoas Tá com saudade aí dos vídeos Né Que tá meio paradão o canal É por conta do meu PC cara Que tá ruim Esse vídeo aqui Que eu tô gravando aqui na Do computador Eu vou editar no notebook Com certeza Eu não sei nem que dia que vai sair Porque tá demorando pra caramba Pra renderizar os vídeos Por conta do notebook ser Mais lento cara Pra isso Não foi preparado pra renderizar Vídeo pesado E vocês sabem que a GoPro cara Ela tem uns vídeos pesados Qualquer vidinha ali De 10 minutos De 15 minutos É 3, 4 gigas De memória Então ele é bem pesado Por quê? Porque grava em 720 HP É HP não 720 P né 720 aí A configuração máxima Aí tem Não Configuração máxima não rapaziada Tem a 1080 também Que a minha grava também Ela grava em 1080 aí Então é bem pesado os vídeos cara Acaba complicando demais E o notebook eu tenho que renderizar Pra depois editar Pra depois renderizar de novo Sendo que o PC Gamer Eu só edito E renderizo Uma vez só Já mando pro canal Olha a diferença de trampo cara Mas né cara Tá assim o PC Então Vou ter que tá arrumando Tá acertando aí com o TI Aí pra tá mexendo nele E não vira cara Eu tô quebrando a cabeça Faz tempo com esse PC aqui Né Que todo esse tempo Eu tava usando ele Normalmente Do nada cara Tava jogando lá Reiderizando o vídeo Aí ele ficou a tela tudo branca E já começou A aparecer esse daí cara Que Tinha dado problema Que não sei o que E aí eu tive que Mano Aí eu tive que desligar Ele lá na tomada Desliguei na tomada Na hora que eu liguei Já não tava ligando mais Cara Com o sistema operacional Já tava zicado Aí eu não entendi O porquê também Falei Nossa mano Que bancada né Mas Mas é assim mesmo cara Não tem jeito Já já a gente vai tá indo trampar Né Hoje a gente trampa ainda Falta alguns minutos Pra gente tá indo pro trampo Então a gente tem que tá indo pra casa Aí naquela velocidade máxima Eu fiz mais esse vídeo aqui Pra explicar pra vocês aí O porquê subiu A bastante quantidade De vídeo da semana No canal Né Vocês estavam acostumados Aí a ter A ter mais vídeos No canal aí Todo dia sair vídeo Né E agora Tá com uma Tá com um atraso grande Nossa cara Pegou fogo aqui mano Olha que dó Caramba Torrou tudo Então por isso aí Que tá Deu uma sumida Aí no canal Os vídeos Mas Mas a gente tá na ativa Rapaziada A gente não sumiu não A gente não parou De gravar os vídeos A gente tá na luta ainda Só foi por conta Disso aí mesmo Mas isso aí a gente arruma Cara Não tem problema não Cê é louco Fih Chama Um estrondo ali Debalo do túnel Cê é maluco Então o PCzinho aí Tá atrasando meus vídeos Pra caramba Rapaziada Nossa Vocês têm noção Mano Como que tá atrasando Velho O PCzinho Falou a diferença Monstro Mas é assim mesmo Cara Tem jeito Pararam ali na frente Pra fazer uma capa Aqui pro vídeo Né Pra gente editar Aí mano Postar a capinha Eu tô sem capa Pra esse vídeo aqui Mano Vai até tirar Talvez até tira foto Do meu PC já ligadão Lá Ligadão que eu falo assim Ele na Ele ligado A todos os LEDs Aqui por dentro Porque ele tem Uma parte ali da De lado Que tem uma parte De vidro Sabe Clareia bastante Clareia azul dentro Nossa É mó top Tirar uma Fazer uma Capa Aqui Né Mano Bora pra casa Rapaziada Aqui A gente tem que Trampar Mano Estão esclarecendo Algumas dúvidas De vocês Sobre o PC Então é por isso Que eu não tô gravando Demorou Mas Logo logo A gente vai voltar Com tudo Rapaziada Estou com um projeto De dois vídeos Por dia Vamos ver se a gente Vai conseguir Essa meta Vou ralar Pra conseguir Essa meta Gravar carro Vlog todo dia Estou investindo Dinheiro em petróleo Você sabe que o petróleo Tá caro pra caramba Subiu novamente Mas a gente Tá na luta De poder crescer Então se vocês puderem Dar uma força Pra gente Dar aquela força Mesmo E vai ajudar Demais A gente Nessa caminhada Da monstra Você sabe que a gente Tá ralando direto Pra postar os vídeos Então o máximo Que vocês podem ajudar Fortalecendo Deixando o like Se inscrevendo no canal Compartilhando E é nóis Obrigado por tudo E fui rapaziada Logo logo A gente vai estralar Nos vídeos Obrigado